O resumo do dia está aqui ao lado do secretário Marcelo Oliveira. Acontece que o governo do estado estará entregando neste sábado, agora dia 14, às 7h30 da manhã, mais um importante empreendimento na área viária do estado. Trata-se então da inauguração do asfalto e da ciclofaixa da estrada do Cochipó. E o secretário Marcelo é o secretário de estado de infraestrutura, logística e vai conversar conosco aqui no resumo do dia. Secretário, mais uma obra, mais uma entrega, mediante a tantos fatos, pandemias, mas o estado trabalhando. É, o estado não pode parar a determinação do governador Mauro Mendes, é para que nós continuamos a fazer o conserto do estado de Mato Grosso. A proposta é essa do governador, consertar o estado, e estamos consertando. A determinação do governo foi que a gente concluísse todas as obras que estavam começadas e paralisadas. E nós não tivemos outro foco a não ser começar obras, concluir obras e recomeçar obras. O acesso ao distrito do Cochipó do Ouro, totalmente pavimentado. Uma região histórica do nosso estado, principalmente aqui na região da Planície Pantaneira, da onde está a nossa querida Cuiabá. Aonde foi lavrada a ata de fundação da nossa cidade. Aonde foi rezada a primeira missa, aqui na região da nossa querida Cuiabá. No sábado, às sete e meia da manhã, estaremos lá junto com o governador, o governador Mauro Mendes, junto com toda a população, inaugurando esta importante obra, não só para a comunidade do Cochipó do Ouro, mais do que merecedora, porque hoje vai melhorar muito o acesso à saúde, o direito de ir e vir do cidadão, das pessoas que ali residem. Mas também vai fomentar o turismo na região, porque nos finais de semana e feriados, a tendência é ir e várias e várias pessoas para aproveitar a beleza da região, a beleza do Rio Cochipó na região. E também com a implantação da ciclofaixa, nós estamos criando mais uma opção para os usuários das bikes hoje, das bicicletas modernas, para que eles possam fazer o seu percurso com tranquilidade, com segurança. E é isso que o Estado quer. O Estado, ele arrecada e retorna com bons serviços para toda a população. Ele vai nos contar um pouco com respeito a esta verba que o Estado vai receber, a este planejamento que o Estado tem de investimento do MT+, investimento para todo o Estado de Mato Grosso. Nós iremos implantar mais de 2.400 quilômetros de novas pavimentações no Estado, iremos fazer mais de 3.000 quilômetros de restauração de rodovias asfaltadas, continuarmos a fazendo as manutenções nas rodovias não pavimentadas, as 5.000 pontes que serão substituídas, pequenas pontes de madeira, pequenas, médias e grandes, e até local que não tem ponto iremos fazer. Então, são mais de 5.000 obstáculos que nós iremos retirar do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, porque esses obstáculos, eles contribuem muito para que o Estado não cresça, não desenvolva. Com isso, iremos dar melhor trafegabilidade, iremos fazer com que as pessoas se sintam melhores, o direito de ir e vir do cidadão, o direito de ter um transporte escolar com mais qualidade, porque não serão só pontos que serão tiradas, serão equipamentos que serão adquiridos para entregar às associações e aos consórcios. Então, nós teremos um transporte escolar melhor, nós teremos também um transporte de ambulâncias melhores, um transporte intermunicipal melhor, e não esquecendo também dos investimentos em aeródromos, em pistas de pouso no Estado de Mato Grosso, onde asfaltaremos várias pistas em várias cidades do Estado de Mato Grosso, levando a essas cidades, polos em outras até que tenham cidades mais perto dentro dela, possibilidade de descer voos regionais, possibilidade de acesso de UTIs aéreas, possibilidade de acesso de empresários que vêm com seus aviões para conhecer o Estado e poder investir dentro do Estado. E é isso que o governador sempre nos pede, para que a gente faça os nossos planejamentos, para que a gente faça os nossos projetos, para levar a todo Mato Grosso, aquilo que o Brasil inteiro e o mundo, o mundo moderno e o Brasil que desenvolve, tem hoje. E são estradas boas, acessos bons, aeródromos bons, para que a população, os investimentos venham, isso gera emprego, gera renda, gera melhor qualidade de vida para o cidadão. Mato Grosso. Mato Grosso.